e o preço mais barato do nieucerado tá na casa da cinta o preço mais barato de cinta para o autônomo tá na casa da cinta e o prazo em rota e contenção a mais barato que tem, tá na casa da cinta a casa da cinta é minha que dá moral pra camaleiro autônomo então você é camaleiro autônomo tá comprando teu caminhão tá alinhando teu caminhão, venha comprar o teu inserado na casa da cinta é o inserado mais barato do brasil wants a cinta mais barato do brasil falou Bom dia rapaziada, estamos aqui na Carisma, na filial da onde eu carreguei lá, esperando para descargar, vamos tirar mais dois paletes da carreta ali, eu tenho uma entrega para fazer. Cari tebus. Cari tebus. Vai ficar aqueles três paletes lá atrás para fazer uma entrega aqui pertinho, os caras estão precisando de material. Esses três bagzinhos aqui, esses dois aqui, aquele de trás. Ontem basei um abafamento lá no poço, abasteci e lavei as radas. Bem louco. Já vim para casa. Os caras falaram que é rapidinho para descarregar aqui, na verdade é, já vão pegar no meu aqui, descarregar. E depois ir lá para outra, e depois ir correndo para Vargem, para ir correndo para Porto Alegre. Não tem o que fazer. Beleza rapaziada, estamos aqui na máquina esperando para carregar. Estamos aqui na máquina do Marcos Canella. O trem está torrando no sol, tentando carregar uma carretinha do peso ali para começar a carregar ele. Está um calorão, um calorão de gelo, está de derreter. É um calorão, um calorão de gelo. Que coisa doido? Pura doido. Vamos descarregar, ó. Cometra. Carretra. Carrodon. Depois começar a carregar ele, eu acho. Pelo menos era pra ser né, aí tá muito calor, meu deus, viemos aí começando os trabalhos do descarregamento, tá arrasando o Petri lá, Petri achou, tô lascado, agora é 3 horas da tarde, nunca mais chego pra 6 horas da manhã, nem queira, me abafei nos adesivos, enchi ali, enchei duas cartelas dos iso perdido ali, aí botei uns, elas que ali, vem já parar não falar, achei que já tinha falado pra tomar café, achei que ele reverso no café eu acho Ah! O que aconteceu na descida da Barranqueira e Boa noite? O que aconteceu na descida da Barranqueira e Boa noite? Eu sou muito de saúde. Agora nem a ambulância não consegue passar. E o povo não vê, será que a ambulância vai passar? Só pode que não vê. Em vez desse daqui também dá uma ré para os outros virem. Não, fica parado aí. É, cada ano que vai. Ai, que zebra, meu deus do céu. Parado na seta do noventa. É, pedir para ser assaltado, pedir para... Ia dar tudo certo de chegar lá mais ou menos cedo. Agora, é, eu desisto de fazer. De querer chegar nos horários certos. Desisto, desisto. Não tem como. Ou tu é louco. Tô com vontade de me meter atrás da ambulância aqui e me sumir junto. Que desgraça. Ai, ai, ai. É muito azar, é muito azar. Azar mesmo. Tarei do carro do crema, né? É? Doa, doa. Amarraçãozinha. Me parece a minha flor, vamos lá. Acha e o marco do jane. Se ele levará pra você não passar, meu deus. De passar. Acha e o marco do jane. Suelho levará pra você não passar, meu deus. Passar. Passar. Sem pressão, hein? O que é que está me rodeando, está me rodeando, sai da minha barra. É, rapaziada, viajando numa boa, passeio fiscal aqui agora, na divisa do Rio Grande do Sul, Santa Vitarina, mais duas horinhas, estamos indo no Porto Alegre, a carga torta, a variar. Acho que eu vou ter que trabalhar no baú, para não entortar a carga. E olha, pula, mano. Não, olha. Isso é um monte de azar para a carga. Deitou tudo. Se fizeram uma louca atrás, deitou tudo. Aí, eu chegando aqui na fiscal, agora também, fui botar uma carreta. Fui botar uma carreta e tinha um caminhãozinho, mas na minha frente, sim, como daqui, lá naquela carreta, lá assim, olha. Aí, eu tinha outro caminhãozinho, não me passa por cima de uma recapagem. Nossa, aquela recapagem deu um voo para cima, olha, não deu tempo de fazer nada. Pegou no meio do para-choque, ele ia arregaçando tudo. E aí, que viagem mais sofrida, meu Deus. Primeiro foi os grandes que moram. E agora a carga torta. Carga torta não é nem novidade, mas... Mas daí, mais agora esse para-choque vinho. Olha aí. Tinha que tirar para fazer e agora tem que tirar mesmo. Certo? Não tem que pagar o conserto do para-choque, pô. Fábio não ficar posto e desforro. Fua, não. É muito azar. Faz parte. Podemos animar. Vamos dar, cor e tá.